Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização de um lote de geleia de morango da marca PIA. A empresa afirma que já sabia do problema e que recolheu os lotes em maio. A Anvisa afirma que o produto tem mais impurezas do que o permitido pela legislação. É isso mesmo. De acordo com uma norma técnica de 2014, vários produtos podem conter fragmentos de insetos e de roedores na composição. A análise foi feita por um laboratório de Santa Catarina a pedido da Anvisa. A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul afirmou que vai intensificar a fiscalização na fábrica da PIA em Nova Petrópolis. Essa inspeção consiste desde a chegada da matéria-prima até o seu produto final, toda a sua linha de produção, entende? E não só no produto de geleia, todos os produtos que é de nossa competência da Vigilância Sanitária, essa inspeção na indústria. Isso aí pode acarretar o que? Independente do comunicado da Anvisa, pode ter outras não conformidades encontradas na empresa que pode gerar um processo administrativo sanitário e um alto de fração. Não é o primeiro caso de produto confiscado por problemas na fabricação. Há dois anos, 200 toneladas de erva mate gaúcha foram retiradas do mercado uruguaio por conter chumbo em excesso. No mês passado, foi a vez de quatro marcas de molhos de tomate e de uma marca de ketchup serem retiradas. Depois que análises descobriram pelos de ratos e patas de baratas, além do permitido. Quando um produto está fora das especificações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informa os consumidores e eles podem evitar a compra. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma lista enorme de produtos que, pela legislação, podem conter pedacinhos de insetos e pelos de rato. Farinha de trigo e de fubá, café torrado e moído, vários tipos de chás e de temperos. Tudo isso pode conter os fragmentos de insetos e pelos, desde que numa quantidade limitada. Os fabricantes afirmam que os processos de esterilização evitam problemas para a saúde. Mas o consumidor não parece concordar muito com isso. Até pode, né? Mas a gente compra como um produto bom. Horrível. Nossa, que perigo para a saúde, né? É um absurdo, porque isso aí é um caso de gênero normal. Tudo que tiver barata, rato e coisa, não pode ser, né? Para o chefe de alimentos da Vigilância Sanitária, a legislação poderia ser mais rígida. A empresa deveria fazer o seu controle de qualidade e de segurança, adotando as boas partes de fabricação para evitar qualquer tipo de fragmento de inseto e pelo de goleitor, que não é permitido, né? Ou seja, daria para evitar. Com certeza. Se a legislação é fraca, o consumidor pode ser forte. Quem consome tem direitos, mas também tem deveres. O consumidor tem o poder e também o dever. A partir do momento em que ele identifica que determinado produto não está satisfazendo os índices oficiais de qualidade, ele também pode, a partir desse controle, identificar essas marcas e deixar de consumir o produto. Uma operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Civil de Canguçu, na zona sul do estado, se desarticulou dois grupos de traficantes que agiam na cidade. Foram presas 15 pessoas durante a ação desta manhã. Foram encontradas ainda drogas, armas, munição, celulares e quantia em dinheiro não divulgada. As investigações da Polícia Civil, que ocorriam há seis meses, apontaram que uma das organizações criminosas agia no condomínio popular Bela Vista, do programa Minha Casa Minha Vida. Em alguns casos, os suspeitos expulsavam os moradores dos apartamentos para utilizarem como moradia e ponto de tráfico. O outro grupo investigado envolviu uma família inteira. Foi identificada a relação entre os dois grupos criminosos. Novos policiais começam a ser preparados. O curso que começou hoje tem 224 alunos, integrando a segunda fase do Plano de Segurança Pública. Serão 113 escrivães, mais 111 inspetores. Antes do final do ano, os agentes devem ficar habilitados para exercer as funções. Eles substituirão os servidores aposentados e reforçarão o efetivo de algumas delegacias. Em Porto Alegre, terça-feira de sol com névoa fraca à noite. Faz mínima de 6 e máxima de 20 graus. No Vale do Sino, céu claro com predomínio de sol. Em Novo Hamburgo, máxima de 22 graus. No litoral norte, tempo firme. Em Tramandaí, máxima de 19 graus. Disponível em clínicas privadas desde o final de julho, a vacina contra a dengue pode ser uma aliada importante na prevenção ao vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Mas a vacina ainda gera dúvidas em relação à eficácia e também críticas quanto ao alto preço das doses. Nesta clínica particular da capital, a vacina contra a dengue só é aplicada com um agendamento prévio. Por telefone, as principais dúvidas dos clientes são quanto à cobertura e à eficácia do medicamento. Este especialista afirma que é seguro e tem bons resultados para os quatro sorotipos da doença. A vacina da dengue foi desenvolvida por um laboratório após vários anos de pesquisa e os estudos que utilizaram a vacina mostraram que ela tem uma redução de 66% nos casos de dengue e também diminuição de 93% nos casos graves de dengue. E também diminuindo a hospitalização dos pacientes com dengue em até 81%. Para que a imunização seja completa, são necessárias três doses ao longo de um ano. Mas cada uma pode custar até 270 reais. E o produto ainda não é disponibilizado pelo SUS, o que desmotiva muitas pessoas a fazer a vacina. Muito caro. Acho que o governo deveria incentivar a vacinação como fez com a gripe. É acessível para o mais popular, o preço popular. Pessoa que não tem tanta condição, fica complicado. De acordo com a Anvisa, o custo de fábrica é de 138 reais, mas as clínicas alegam outros custos para aumentar o preço. No início, o valor divulgado foi somente o valor da dose de fabricante, distribuidor e clínica. E não estavam nesse valor os custos operacionais, os custos de serviço. Desde então, que foi esclarecido para a população, as pessoas agora ligam, já não tem tanta dúvida em relação a esse valor final. No ano passado, a dengue causou 700 mortes em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Aqui no estado, em 2016, foram 2.400 confirmações da doença. Mesmo quem toma vacina deve se proteger do mosquito. A fêmea do Aedes aegypti ainda transmite o zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela. A melhor forma de prevenção é evitar os focos de água parada, lugar propício de criação dos insetos. O corpo do ex-vereador e ex-deputado estadual Pedro Américo Leal será cremado no início da noite no crematório metropolitano da capital. Ele morreu ontem, aos 92 anos, de parada cardíaca. Está sendo velado na Assembleia Legislativa, onde foi parlamentar por quatro mandatos. Carioca de nascimento, Leal também foi coronel do Exército, professor de educação física e psicólogo. Durante a ditadura militar, ocupou os cargos de chefe de polícia, diretor da Escola de Polícia do Estado e presidente da Cruz Vermelha. Pedro Américo tinha sete filhos, entre eles, a vereadora também de Porto Alegre, Mônica Leal. Na Serra Gaúcha, tempo ensolarado. Em Caxias do Sul, mínima de 4 e máxima de 19 graus. Em Passo Fundo, predomínio de sol, máxima de 18 graus. Na região noroeste, céu claro com predomínio de sol. Em Juiz, mínima de 3 e máxima de 19 graus. Regresou. O papai regressou. Me parece normal que, depois de tanto tempo, deixemos isso assim? Você te olvidou? Veja daqui a pouco. Escola que teve professora agredida retomou as aulas nesta terça-feira. E em instantes, seminário debate a formação profissional de pessoas com deficiência. Na fronteira oeste, sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 4 e máxima de 21 graus. Em São Borja, tempo firme. Máxima também de 21. Em Alegrete, predomínio de sol com poucas nuvens. Máxima de 19 graus. Abertas as inscrições para as 28 mil vagas remanescentes do FIES, o programa voltado para alunos de baixa renda financia a faculdade em instituições privadas de ensino. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet. Pode concorrer quem tem renda bruta per capita de até 3 salários mínimos por mês. Também é preciso ter obtido média acima de 450 pontos no EDEM, sem zerar a redação. Mais de 800 alunos da Escola Estadual Dom Pedro I, na região sul da capital, retornam hoje às atividades. O colégio suspendeu as aulas ontem, depois que uma professora foi agredida pela irmã e uma estudante. Teve fraturas em três costelas, em dois pontos do nariz e um osso no peito. Os alunos do turno da manhã retornaram às atividades pouco antes das oito horas. Muitos acompanhados pelos pais, que ainda tentam entender o que aconteceu na última sexta-feira, quando a professora foi agredida pela irmã de um aluno. Eles têm que ter um respeito maior com o professor, eu acho, assim, né, tia? Foi um tempo que o professor era o segundo pai, a segunda mãe, né? Se tu vai dizer uma coisa para um adolescente, ele já sai, já levanta e já grita, então não sabe mais em quem é que a gente está, né? Tem que usar educação bem de casa. O dia ontem foi de protesto pela violência e também de tomada de decisões. A direção esteve reunida com a primeira coordenadoria da Secretaria de Educação do Estado, o Conselho Tutelar e o CEPER Sindicato, para receber orientações de como proceder. Pedimos uma segurança ontem para a Secretaria de Educação, que ficou de nos dar o retorno. Pegaremos os alunos da porta para dentro, eles entram sozinhos, né? Os pais que gostariam de falar com os professores vão agendar previamente, né? A gente nota que o perfil do aluno mudou bastante, a violência, a euforia dentro também aumentou bastante. E a gente se assusta um pouco, né? Com toda essa violência, esse despropósito, porque foi uma coisa assim, sem justificativa. A professora segue em licença médica e a família do aluno será acompanhada pelo Conselho Tutelar. E a formação profissional de pessoas com deficiência exige preparação específica dos orientadores, mas o mercado de outra parte ainda precisa de maior convencimento das potencialidades dessas pessoas. A opinião é de especialistas no assunto, que participam de um seminário em Porto Alegre. Conviver é acolher as diferenças. Sob esse tema, são propostas as discussões durante a semana da pessoa com deficiência. Uma lei regula a inserção no mercado de trabalho e obriga as empresas com 100 ou mais empregados a reservarem vagas de acordo com o número de trabalhadores. Além da existência da lei, que gera uma obrigação, mas a sociedade tem que perceber, e é essa dimensão que nós precisamos desenvolver, perceber que as pessoas com deficiência possuem potencialidades, possuem habilidades. E as pessoas com deficiência também têm que se apresentar ao mercado de trabalho. Para a auditora do trabalho, a criação de oportunidades ainda esbarra na discriminação. Talvez nós tenhamos uma grande barreira para o acesso da pessoa com deficiência, que é o preconceito. A nossa sociedade está acostumada a olhar uma pessoa com deficiência e identificar nela uma pessoa incapaz, sem condições de trabalhar e, enfim, de exercer seus direitos de cidadania. Pensar a inclusão também passa pela qualificação no processo de ensino e aprendizagem. A Escola Social Profissionalizante, a ESPRO, que atua na formação profissional e inclusão, também promove a qualificação dos profissionais que ministram cursos. Mesmo em turmas inclusivas, ele está com pessoas sem deficiência e com deficiência junto, trabalhando, capacitando essas pessoas. Então, ele tem que ter uma capacitação atrás. Profissionais que estão mais na linha de frente com as pessoas com deficiência dentro do ESPRO procuraram fazer esse curso. Foi um curso durante o ano inteiro, uma formação bem rica. E é esse tipo de capacitação que eu acredito que todas as instituições buscam e fazem. O ISBET, Instituto Brasileiro Pró-Educação, também faz uma bonde entre as empresas e quem procura uma vaga de trabalho. Nós temos um banco de dados com jovens cadastrados. e, a partir desse cadastro, a empresa nos passa, então, um perfil desejado, que ela precisa mínimo, básico. Nós fazemos uma triagem no ISBET prévia e, em cima dessa triagem, nós já encaminhamos os currículos ou já encaminhamos os jovens com os currículos em mão para participarem do processo seletivo com a palavra final da empresa. A programação da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência segue até o dia 28, com apresentações na Casa de Cultura Mário Quintana. O palco do Teatro da Univates, em Lajeado, no Vale do Taquari, foi transformado em passarela na noite desta segunda-feira. 16 pessoas com algum tipo de deficiência desfilaram com peças de roupas desenhadas por estudantes da instituição. Realizar sonhos, um dos intuitos do desfile inclusivo. 16 peças de roupas foram criadas de acordo com a necessidade de cada pessoa com deficiência. O principal objetivo é estar pensando nas pessoas com algum tipo de deficiência e transformar o mundo delas em um pouco mais normal, mais próximo dos nossos, né? Buscando esse lado mais humano de todos os profissionais envolvidos nesse projeto que é tão bacana, que tem essa parceria com a Mercur. Para os modelos, foi bastante importante, porque isso faz com que eles tenham uma inclusão maior na sociedade. Karine é aluna do curso de design de moda. Ela desenhou o modelito do Everton, um menino com paralisia cerebral e, por isso, com dificuldades motoras, que sonha em ter uma roupa do Pokémon. E o meu projeto foi visado num sonho dele, que ele gosta muito do desenho do Pikachu, do Pokémon, que agora até está bem alta. E a gente fez a roupa dele com alguns personagens, né? Que é o Pokémon. Então, coloquei o capuz, que ele queria muito uma touca, né? Um capuz, para proteger ele da chuva. Além da inclusão dos deficientes, os alunos da Univates tiveram a oportunidade de colocar em prática a teoria da sala de aula. Mais do que isso, ver os benefícios do trabalho. A moda vai além daquilo que a gente vê e tem muita coisa bacana por trás da moda, né? Que é poder transformar o dia dessas pessoas, deixar o mundo um pouco mais bonito, um mundo um pouco melhor. Equipes de manutenção do Departamento Nacional de Infraestrutura irão bloquear trechos da BR-116 até as 4 da tarde de hoje. O alerta é da Superintendência Regional do DEMIT no Estado. Em Canoas, em frente à Estação Niterói da Transurb, haverá serviço de recuperação asfáltica. E próximo ao viaduto da Boqueirão, aplicação de microasfalto. Ainda no município, estão programadas a limpeza do meio-fio, nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal e pintura da Mureta Central, junto ao viaduto de acesso à BR-290. O DEMIT recomenda aos motoristas que utilizem a BR-448. Na região central, sol o dia todo sem nuvens. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 5 e 22 graus. Tempo ensolarado também em Santa Maria, onde a máxima chega aos 21. Em Cachoeira do Sul, predomínio de sol, mínima de 5 e máxima de 20 graus. Veja a seguir, apresentado o projeto de revitalização da usina do gasômetro em Porto Alegre. Na região da Campanha, sol com algumas nuvens. Não chove. Em Bagé, faz mínima de 3 e máxima de 19 graus. Em Pelotas, tarde de sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 21 graus. No litoral sul, tempo parcialmente nublado. Em Rio Grande, a temperatura varia de 7 a 20 graus. Gaúcho, mas de origem húngara. Da fronteira, mas com escrita mais voltada aos próprios sentimentos. Patrono de uma das cadeiras da Academia Rio-Grandense de Letras e patrono também de uma das primeiras feiras do livro de Porto Alegre. Esse é Alceu de Freitas Vamozi. Escritor de Uruguaiana que viveu e publicou livros no início do século XX. E quem vai falar mais sobre ele é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, o Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar de Alceu Vamozi, poeta nascido em Uruguaiana em 1895. Ele teve, além da poesia, ele teve uma atuação muito importante dentro do jornalismo. Inclusive, chegou a ser dono de um periódico. Ele também participou da Revolução de 1923 aqui no Estado. acabou sendo ferido e morreu. Deixou poucos livros. Flâmulas é de 1913, Terra Virgem é de 1914 e Coroa de Sonhos é de 1923, justamente o ano da sua morte. Desse livro há um poema muito famoso dele, o Duas Almas, em que alguns destacam que é um dos sonetos mais bonitos escritos em língua portuguesa. Bem, a poética do Alceu Vamozi é enquadrada dentro do simbolismo. Embora alguns estudiosos, alguns pesquisadores indiquem que parte da sua temática, da sua obra, seja parnasiana e alguns até destacam também que a poética do Alceu Vamozi pode ser enquadrada dentro do pré-modernismo. Ele fala de amor, fala de morte, fala de espírito e corpo. E a partir de 1925 surgiram as primeiras edições da poesia completa do Alceu Vamozi, onde a gente encontra esses três livros que eu citei e tem uma boa ideia da qualidade da poesia do Alceu Vamozi. Esse livro que eu tenho aqui é uma edição da editora da PUC em parceria com o Instituto Estadual do Livro. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dio. E na noite desta segunda-feira foi apresentado o projeto de reorganização e recuperação da usina do gasômetro em Porto Alegre. A inspiração do material divulgado vem do processo de restauração realizado no Museu de Arte Moderna Tate Modern, em Londres. A apresentação do anteprojeto reuniu inúmeros curiosos e serviu para acolher sugestões que possam melhorar a proposta de remodelação do prédio. No plano original, a revitalização do espaço vai aumentar o acesso e qualificar as estruturas que hoje recebem eventos culturais e artísticos. Nós vamos ter, com essa reformulação, uma possibilidade de uso maior do terraço, dos fundos, que é um terraço de contemplação, provavelmente vinculado a algum bar, café. Nós vamos ter a reestruturação da usina em duas partes, basicamente uma parte que poderá ficar aberta 24 horas, se for o caso, e a outra poderá estar fechada, ou seja, com autonomia entre elas. Ela vai ser mais ou menos dividida. Nós vamos ter infraestrutura nova. Todo prédio vai passar por uma reformulação de infraestrutura. Todas as estruturas de sanitários, escadas, circulação vertical, circulação horizontal e revestimentos vão ser novos. A expectativa é que o projeto final seja entregue até novembro. A licitação para a empresa que executará a obra deve ocorrer ainda este ano. Se não houver contratempos, os trabalhos iniciam ainda no começo de 2017. A partir daí, a usina pode ficar até um ano e meio fechada ao público. Nós estamos discutindo com os grupos, que obviamente, de alguma forma, fazem oficinas ou exposições nesse local, e vamos realocá-los. Tudo isso será discutido com a própria comunidade, assim que nós já tivermos os projetos prontos, antes de iniciarmos a licitação. Tudo será feito democraticamente com os próprios grupos. Embora o anteprojeto pareça inovador, algumas pessoas temem que, na prática, ele altere as características originais da usina. Tem muita gente que não está gostando disso, em questão das janelas, se eles querem mudar a posição da estátua. Enfim, então, isso pode ser que esteja prejudicando bastante eles, no caso, no projeto deles. O dinheiro para a remodelação vem de um financiamento assinado recentemente pelo prefeito José Fortunati. O empréstimo com a Corporação Andina de Fomento garante 92 milhões de dólares para o município, dos quais 3 milhões serão utilizados na usina. O Canal Aberto volta amanhã, à 1h30 da tarde. Você fica agora com o Plano de Jogo. E outras informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL